É Que novinha tem a bunda grande Ela dança o funk que ela aqui quer demais Que novinha tem a bunda grande Ela dança o funk que ela é kinka demais Que novinha tem a bunda grande Ela dança o funk que ela é kinka demais Ai, ai, ai Que novinha Que novinha Conheci uma menina Muito bonita e lindinha e sagaz Pusei na novinha E a novinha foi do meu pai Que novinha tem a bunda cantando Sua bandera que quer demais Que novinha tem a bunda grande Ela dançou, foi que ela quica demais Que novinha tem a bunda grande Ela dançou, foi que ela quica demais Que novinha Que novinha Vai Que novinha tem a bunda grande Ela dançou, foi que ela quica demais Que novinha tem a bunda grande Ela dançou, foi que ela quica demais Que novinha Que novinha Que novinha Que novinha tem a bunda grande